Nós vamos falar sobre as eleições do próximo ano. Nós temos aí problemas no nosso município, temos problemas no nosso município. De fato, temos problemas no nosso município. A gente sabe da preocupação de algumas lideranças políticas, inclusive do prefeito, porque se o prefeito não tivesse preocupado, eu estaria dizendo aqui, mas o prefeito tem buscado todo o seu esforço a resolver os problemas, evidentemente que são muitos e a demanda é muito grande, muitas vezes não dá para atender tudo. Isso é fato notório, mas a vontade e a determinação dele é muito grande, do prefeito e de alguns vereadores, de alguns vereadores. Aqui a gente sente isso. Não são todos. E, evidentemente, que essa é a função de um político, de um representante do povo, de cuidar e brigar para que a população, a nossa sociedade tenha uma qualidade de vida boa. Então, preste atenção. Aqui em Açaré, nós vamos ter eleição no próximo ano. E aí, eu estou observando aqui, no nosso município, é uma oposição de lideranças, não a oposição popular das pessoas, que hoje é opositor do prefeito. E você sabe que tem a oposição das lideranças oposicionistas e tem a população oposicionista, tem aquele povo que é oposição de qualquer maneira. Ou não esteja pensando que Libório vai ter os votos de todo mundo que não vai, não. Tem aquelas pessoas que não gostam, tem aquelas pessoas que não votam. E se fosse assim, meu filho, era bom demais, né? Nem Deus agradou a todo mundo, né? Isso aqui é a verdade. Mas tem aquelas lideranças. Quer dizer, era para ter, mas não tem. Aqui em Açaré não está tendo. Aqui não está tendo, não. E pode gravar isso aí, inclusive eu vou até recortar para botar esse meu comentário, que é para mais gente ver. Eu não vejo. Não vejo. Quem é a liderança de oposição aqui? Quem é a liderança que está hoje aí brigando, né? Brigando, lutando, para que a população de Açaré tenha uma qualidade de serviço melhor da Cagesse? Oposição. Quem é? Quem é a oposição que está lutando e brigando para que a população de Açaré, está certo, não sofra com barulho de motos, de vândalos aí de noite? Quem é? Quem é? Qual é o opositor aí? Quem é o opositor que está buscando, brigando, por uma melhor qualidade de vida para os jovens? Para a nossa juventude, por geração de emprego? Quem é da oposição que está criticando o prefeito, criticando de uma forma construtiva, mas está criticando? Ou o Libório não tem defeito? Quem é esse opositor? Quem são eles? Agora eu faço com aquele negócio do Fânico. Cadê eles? Onde é que eles vivem? O Globo Repórter, né? Porque aqui no Açaré não tem. Eu estou me referindo aqui em Açaré. Não tem. Por isso é que eu digo que a oposição, está certo? A oposição não é só na época da eleição, no ano que vem, não. Eu tenho certeza que uma oposição, seja em qualquer lugar, ou aqui, ou em Campos Salles, ou em Fortaleza, em qualquer lugar, qualquer cidade do Brasil, ela ajuda demais a população, mesmo não estando no poder. Ela contribui demais, desde que trabalhe com coerência, está certo? Com inteligência, está certo? Mas aqui no Açaré quem é? Quem é o... Me digam o nome aí, vocês aqui de Açaré. O que eu escuto aí é nos grupinhos de WhatsApp, com um monte de gente conversando besteira, né? Conversando goma, querendo se promover para poder entrar no poder, tá? E mamar. Ninguém está pensando na população. Eu não conheço um opositor aqui. Eu não vou falar da situação hoje, eu vou falar da oposição. Ah, mas o negócio é o seguinte, ó, eu já vejo, tem muita gente que diz, um negócio é o seguinte, prefeito pensa que vai ganhar voto fácil, prefeito acha que não vai ter que trabalhar, acha que... É o que a oposição diz, acha que com essas obras, sim, o prefeito sabe disso. Mas o prefeito não está nem aí, sabe por quê? Porque não tem oposição até agora, não tem oposição cutucando ele, para que ele vai, né, fazer política agora? antecipar a campanha agora. Ele sabe muito bem o horário, o tempo certo de fazer a campanha eleitoral. Quem tem que forçar isso, ao prefeito trabalhar, ah, mas o prefeito não visita, o prefeito não faz isso. Sim. E vocês, da oposição? O que é que vocês fazem? Me diga aí o que é que vocês fazem. Me dê um nome aí, de destaque na oposição, porque os vereadores não têm vereador de oposição. Não tem vereador de oposição. Tem uma vereadora que se diz de oposição, ela faz questão de dizer, mas mora lá em Sobral. aí vem aqui uma vez por semana. Não está sabendo de tudo realmente que se passa. Né? Não sabe. Aí chega aqui, se encontra com aqueles desgostosos, com o prefeito, aí vai e fala um monte de coisa lá, e às vezes ela pega sem apurar, e aí quebra a cara, vai falar na câmara, só fala uma vez por semana, aí não fala as coisas direito. Né? E os outros, é tudo caladinho. Todo mundo lá, parece ser situação. Todo mundo parece ser situação. Teve gente que se elegeu pela oposição, que ninguém fala nada. Fala nada, ninguém vê nada. É nada. Isso eu estou me referindo aos vereadores. E as lideranças? O líder, o líder político, o líder político, que poderia hoje, já estar disputando novamente, abandonou a política e se entregou ao prefeito? E foi abraçar o prefeito e dizer, agora eu estou com você? Que foi o Evanderta Almeida. Eu estou mentindo? Hein? Eu estou tentando escutar. Eu estou mentindo? Não estou mentindo. Todo mundo sabe que o prefeito, o ex-prefeito já disse que não será mais candidato e que realmente, né? Vai votar em Libório, se Libório for candidato, né? Vai apoiar a Libório, então está todo mundo junto e misturado. Aí pronto, acabou-se. Não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém que faça oposição. Eu digo isso porque eu sempre fui oposição quando eu era político. Eu fazia oposição. E aqueles que eu pegava no pé, eu pegava no pé. E aí, ó, o Oliveira sabe disso, né? Que eu pegava no pé, tá? O Samuel sabe disso, que eu pegava no pé. Pedro Gonçalves sabe disso, né? Evanderta sabe disso. Agora, esses caras que dizem, não, nós vamos ser candidatos, nós vamos ter candidatos. Quem é o candidato? Pra fazer o quê? Nós temos aí essas estradas da Serra de Santana que não vejo ninguém da oposição falar nada. Brigar, vir a raiva. Ô, Jossela, eu quero espaço lá, meu amigo. Deu espaço lá pra me falar? E eu dava que ir. Mas ninguém me procura. Quer que eu fale? É brincadeira, né? Eles querem que eu, Jossela Leite, fale pra eles crescerem. Né? Eu seja fermento pra eles. Seja fermento que nem fermento de bolo. Então, eu acho que a oposição aqui em Assaré tá mais fraca do que caldo de bila. Grave essa mensagem aí. A oposição aqui de Assaré é mais fraca do que caldo de bila. Precisa de tempero. E quem é que vai enfrentar mesmo? Quem é que vai estar na... Porque... No poder é muito fácil, tá, né? Eu quero evitar é na oposição, como o Jossela sempre foi. Tá? Fique sabendo de tudo com Jossela Leite.